Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. O Brasil acaba de perder cantor que fez música brasileira de sucesso após lutar pela vida há anos. Antes de lançar seu primeiro álbum, o cantor já havia começado uma carreira de ator. Aos 19 anos, atuou em T-San Pit Generals, adaptação cinematográfica americana de Capitães de Areia, de Jorge Amado. Nele, o cantor fez o papel do menor abandonado gato. O elenco inclui a Dorival Caymmi e Eliana Pitman, e a trilha sonora era de Caymmi e Lamonier. Autor de Enrosca, sucesso na voz de Fábio J.R. e Sandi Jr., e gravado por cantoras como Zizi Pussy e grupos como Frenéticas. O compositor Guilherme Lamonier morreu na noite desta terça-feira, no Rio. A causa da morte foi infecção generalizada a partir de uma pneumonia. O artista tinha 67 anos. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.